Prepare-se para o show, as tops das arenas. E eu comprei o bar só pra esquecer dela, se tá faltando pinga é por causa dela. A mala é falsa, amor, e gole o choro, embora eu, amor. Aqui não toca modinha, só toca modão. Pergunte ao dono do bar quem é louco por ela. Na pegada da Rosetta. As luzes tão piscando, o juque box tocando, amado o batista e o pau tá quebrando. Tocando só as tops do rodeio. Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro. Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado. Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu My heart goes sha-la-la-la Sha-la-la in the morning We're caught in a trap I can't walk out Oh, place your hands Oh, potência! Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Em três minutos, começam as emoções Foi traída e quer se matar A meia só se jogar na sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é asa Aqui, o sistema é pronto Alô, meu Brasil Agora vai começar a festa dos brutos Prepare a sola da butina Que acaba de chegar o DJ TG O bruto das baladas sertanejas Equipe Marcos Paraná Vai começar A partir de agora, com a voz top de Tiago Carvalho Começa a trabalhar com todo o seu dinamismo e carisma A equipe Marcos Paraná Da cidade de Humuarama Para todo o Brasil Receba DJ TG Marcos Paraná O furacão da comunicação Com DJ TG É animação garantida Segura essa em você Marcos Paraná Marcos Paraná O furacão da comunicação Quem é solteiro vive menos Menos estressado Menos enrolado Menos pressionado Solteiro vive menos Menos estressado Menos enrolado Menos pressionado DJ TG A serviço do sistema bruto Aô Cambada de biscate Vamos pra boate Vamos pra boate Vamos fazer um street fight Cambada de biscate Vamos tudo pra boate Marcos Paraná O furacão da comunicação Aô Cambada de biscate Ao simbora comigo Torra tudo na boate Equipe Marcos Paraná Elas ficam me ligando Me chamando pra sair Depois que eu troquei Meu fusca num jipe Da Cherokee Elas pegam no meu pé E me chamam de bonito Só porque o cartão é black E o limite é infinito Na cadeia alimentar Sou o bicho mais bocudo Não tô perdoando nada Tô passando rodo em tudo Elas tão desesperada Tão passando apertado Porque eu tô comendo tudo E os bonitim virou viado Aô Cambada de biscate Marcos Paraná O furacão da comunicação Pegar todo mundo Pega Quero ver Segurar Dar um trato com Pegada E ver a gata Paixonar Pegar Eu sei que você pega Quero ver Dar seguimento Fazer a gata E na hora E na hora do Vamos ver Sabe fazer O movimento Vai Sabe fazer O movimento Vai Sabe fazer O movimento DJ TG O bruto das baladas Sertanejas Equipe Marcos Paraná Sai de casa De carrão Eu quero é ver Você sai de ilusão Tipo será do camarote Tudo bem É bonito É gostoso É legal Quero ver bombar na pista Rebolar com as artistas Fazer elas pagar Na hora de ir pra casa É que o bicho vai pegar A gata tá do meu lado Me chamando pra amar Eu pego a chave do carro E assumo a direção Lá te pego com jeitinho Lá te pego com jeitinho Em cima do meu colchão Pega Todo mundo pega Quero ver É segurar Dá um trato com pegada E ver a gata apaixonar Pega Eu sei que você pega Quero ver A seguimento Fazer a gata Gê-mei Na hora do Vamos ver Sabe fazer O movimento Vai Pega Todo mundo Pega Quero ver É segurar Dá um trato com pegada E ver a gata Apaixonar Pega Eu sei que você pega Quero ver A seguimento Fazer a gata Gê-mei E na hora do Vamos ver Sabe fazer O movimento Vai Sabe fazer O movimento Vai Equipe Marcos Paraná E aí É nós É nós É nós Tá virada Dois dias E não vai dormir Bateu quinta-feira Ela já quer sair Repassou o grau Ela quer rebater Já anda chamando A ressaca De solteira Ela comanda As amigas Da zoeira E já que ela Tá me olhando A noite inteira Quer viver Quer viver Se acredita Ela chega Empinando o bumbum Lá em cima Mandando a sarrada No ar Faz a liga Tá só na maldade Acabando comigo Chega aí pra ver Joneve Frederico Ela chega Empinando o bumbum Lá em cima Mandando a sarrada No ar Com as amigas Tocando o perro Perdendo a noção É bola que cola Com o bumbum No chão Novinha chega pra cá Essa é pra tu rebolar Se joga pra cima De mim Que hoje tem Que hoje tem Quer viver Quer viver Quer viver Se acredita A festa dos brutos Desde quando a gente Olha eu Olha eu aqui Fogando no cangote Das meninas Hoje Pensa num trem Que combina Mulher, chapéu E botina Olha eu aqui Fogando no cangote Das meninas DJ TG O bruto das baladas Sertanejas E olha eu aí